Quais são as etapas a serem percorridas para se construir da forma correta? Em primeiro lugar, preciso entender que construção civil é coisa séria e não é samba-lelê. Portanto, é preciso que tenham profissionais qualificados como arquiteto e engenheiro nesse processo. O pedreiro não sabe e não está preparado para levar esse processo do início ao fim. Ele somente está ali para executar aquilo que for orientado para ele fazer. Primeiro, é preciso que você contrate um arquiteto para fazer um projeto personalizado. Isso é, o projeto vai atender às suas necessidades. Depois, esse projeto tem que ser levado à prefeitura para um processo administrativo ser aberto e ele, então, ser aprovado nesse órgão. Enquanto isso acontece, é fundamental que esse projeto seja entregue na mão de um engenheiro calculista que vai fazer todo o cálculo estrutural dessa construção em cima da planta de arquitetura. Construção civil é coisa séria. Legenda por Sônia Ruberti